Muito boa noite senhoras e senhores, a Câmara Municipal de São José do Rio Preto tem a honra de recebê-los hoje para a outorga da medalha 19 de julho e o diploma de gratidão da cidade de São José do Rio Preto à Associação das Damas de Caridade, o Lar de Fátima, em cumprimento ao decreto legislativo 1347 de 1º de março de 2023, de autoria do vereador coronel Jean Charles de Oliveira Serbeto, que hoje é secretário municipal de segurança pública. Iniciamos a composição da mesa de autoridades convidando o vereador Odélio Chaves, que neste ato presidirá a sessão. E eu farei agora a chamada das autoridades protocoladas que farão parte da mesa de honra. Convido então o vice-prefeito de São José do Rio Preto, professor Orlando Bolsoni, que neste ato também representa o prefeito Edinho Araújo. Convido o coronel Jean Charles Serbeto, vereador licenciado, autor desta homenagem, que hoje é secretário de segurança pública de segurança pública de Rio Preto. E convido a senhora Meire Lacerda, que é vice-presidente do Lar de Fátima. Quero registrar que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara de Rio Preto, canal aberto 28.2, canal 4 da NET, pelo site da Câmara, pelas redes sociais da Câmara, YouTube e Facebook, e pode ser conferida depois também ao longo da nossa programação. E convido agora a presidente da Associação das Damas de Caridade, a senhora Carmen Lúcia Rodrigues Seixas, para que ocupe o seu lugar na mesa de honra. Senhor presidente Odélio Chaves, a mesa está completada. Senhoras e senhores, presentes, a Câmara Municipal reúne-se na noite em sessão solene para o cumprimento do decreto legislativo 1.347, de 1º de março de 2023, de autoria do vereador senhor coronel Jean Charles Serbito, para homenajar a Associação das Damas de Caridade, com a medalha 19 de julho e o diploma de gratidão da cidade de São José do Rio Preto. E a emenda do decreto legislativo que originou esta homenagem possui os seguintes dizeres, decreto legislativo 1.347, de 1º de março de 2023, outorga a medalha 19 de julho e o diploma de gratidão da cidade de São José do Rio Preto à Associação das Damas de Caridade, o Lar de Fátima de São José do Rio Preto. Quem quiser conferir, a íntegra do decreto está disponível no site da Câmara Municipal. E pedimos agora aos presentes, aqueles que puderem, é claro, que fiquem em pé, pois ouviremos o hino nacional brasileiro e, em seguida, o hino de São José do Rio Preto. O Hino Nacional Brasileiro e, em seguida, o Hino Nacional Brasileiro e, em seguida, o hino de São José do Rio Preto. Música 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 Eu passo a palavra agora ao excelentíssimo senhor vereador Odélio Chaves, que preside esta sessão solene. Senhoras e senhores, eu queria aqui destacar a participação do assessor do vereador Renato Pupo, a Bia está aqui, para que fique constando nos anais da presidência. Senhores, é com muita honra que eu gostaria de passar a sessão solene desta noite ao autor do decreto legislativo 1347, coronel, vereador, licenciado, secretário municipal de segurança pública do município de São José do Rio Preto, coronel Jean Charles, para que faça da tribuna o pronunciamento e assuma a presidência desta casa. Eu peço agora a todos que se voltem ao nosso telão, pois assistiremos alguns vídeos com depoimentos de amigos, colaboradores, enfim, sobre a associação O Lar de Fátima. Música São várias histórias, mas uma delas que eu posso contar para vocês é sobre o Tiago. O Tiago entrou aqui e tinha 3 anos de idade e ficou aqui até os 6. E ele voltou aqui para dar esse relato. Foi tão grandioso, por quê? Que hoje ele é advogado. Ele veio aqui conhecer as professoras, recordar as professoras que estavam aqui, as novas que chegaram aqui e as antigas. E as antigas, uma delas sou eu, a Patrícia, que estou aqui há 23 anos. E eu só tenho gratidão pelo Lar de Fátima. E este ano, que estamos comemorando 100 anos, foi um ano desafiador de muitas batalhas, mas acima de tudo nós temos Deus, Nossa Senhora, e nos abençoa a cada momento, dando a cada dia as vitórias. Essa instituição, para mim, é sinônimo de acolhimento. Crianças passam por esse lugar e levam daqui o amor, o carinho de cada um dos funcionários que aqui estão. Todos nós aqui temos um único objetivo, a criança. Muitas crianças já passaram por aqui, que passam. São crianças que têm muitos problemas. Traz muita coisa para a gente, leva muita coisa para a gente. Na pandemia, a gente conseguiu ajudar várias famílias. A gente dividia o que a gente ganhava, o que a gente recebia de doação. Porque eles vinham aqui buscar e eles retratavam isso para a gente. O quanto aquilo que a gente estava doando estava sendo importante para eles. Cada dia é um aprendizado. Casos difíceis, que vão e que vêm. Então, cada dia é uma lição nova. Eu só tenho a agradecer, que sempre a gente se ajuda e sempre a gente consegue fazer. É difícil, é doação, mas sai, no final a gente consegue fazer. Então, eu só tenho a agradecer ao Norte Fátima. É um prazer a gente estar aqui ajudando uma entidade tão interessante como essa. Nós somos em várias voluntárias, recebemos muitas doações e nós fazemos vários eventos, vários bazares que a gente consegue arrecadar dinheiro para a instituição com o objetivo de cuidar das crianças que necessitam, né? Para que elas tenham um lugar para ficar, para brincar, para aprender. Nosso objetivo é esse, estar sempre ajudando a manter o lar com esse serviço voluntário que a gente faz aqui praticamente todos os dias. Cristo tinha cada escadaria, né? Ele estava sentado ali com estrada no trabalho. Queria, porque queria namorar. Falei, não, não vou namorar, não posso namorar. Já fazem 50 anos que já estamos casados. Eu entrei aqui com 9 anos, fiquei aqui até os 19 e depois voltei para me casar. Casei, depois eu voltei para fazer bludas de prata e depois as bludas de ouro. É uma bênção que eu recebi de nossa história de Fátima. Tudo que eu sei que eu aprendi foi com as frilhas. E em agradecimento aos anos que eu passei aqui dentro. Boa noite, presidente Paulo Paulera. Boa noite, vereador licenciado Jean Charles. Já parabenizando por essa indicação. Estou aqui, nesse momento, impossibilitada de estar fisicamente com vocês. Mas para quem tem fé, não existe coincidência. Olha onde eu estou. Estou em Fátima, Portugal. E vim aqui agradecer os 100 anos do Lar de Fátima. Uma instituição que faz parte da minha vida, da minha infância, na Macena, nos Seixas. E quero parabenizar as damas que hoje comemoram os 100 anos desse século. De muito trabalho, de muita dedicação, inclusive da minha mãe, bastava ter uma festinha em casa, que ela dizia, ó, essa flor já enfeitou a festa, agora vai para a capela do Lar de Fátima. Em nome da CIRP, do Núcleo de Ação Social, que acolheu o Lar de Fátima, em quem vocês, como associada, pensam para vocês. E por mais que o mundo diga, desistam, vocês damos, continuem, seguindo a missão de Maria e levando alegria às crianças. Parabéns! O Lar de Fátima, para mim, é um lugar muito bom. Faz tempo que eu estou aqui, que apoia eu, minha filha e meu nome. É um lugar muito legal. 100 anos do Lar de Fátima, é essa a homenagem hoje aos 100 anos do Lar de Fátima. Quero registrar aqui a presença da Denise Ferreira, coordenadora do projeto Meninas do Bem. Quero citar também que outras autoridades não puderam comparecer, mas encaminharam ofícios, parabenizando a nossa entidade homenageada. Entre eles estão o secretário de Esporte e Lazer, Fábio Marcondes, e os vereadores Renato Pupo e Bruno Marinho. E eu solicito agora ao autor da homenagem, o vereador coronel Jean Charles, que neste momento preside a sessão, que faça a outorga da medalha 19 de julho e o diploma de gratidão da cidade de São José do Rio Preto, a senhora Carmen Lúcia Rodrigues Seixas, presidente da Associação das Damas de Caridade. Solicito o doutor Odélio a retomar a presidência na minha ausência. Música 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 Enquanto é feita a entrega da homenagem, gostaria de dizer que a placa que está sendo entregue neste momento possui os seguintes dizeres, a Câmara Municipal de São José do Rio Preto, em cumprimento ao decreto legislativo 1347, de autoria do vereador coronel Jean Charles Cerbeto, de 1º de março de 2023, concede a medalha 19 de julho e o diploma de gratidão da cidade de São José do Rio Preto à Associação das Damas de Caridade, pelo centenário de sua fundação neste ano de 2023 e pelos relevantes serviços prestados à sociedade rio-pretense, trabalhando na formação de crianças e jovens. São José do Rio Preto, 29 de setembro de 2023, assinam a placa o vereador coronel Jean Charles, autor desta homenagem, e o vereador Paulo Paulera, presidente da Câmara Municipal. E eu convido agora o vice-prefeito de Rio Preto e também secretário de Planejamento, professor Orlando Bolsoni, que também representa o prefeito Edinho Araújo, para que faça sua homenagem aqui da tribuna. Boa noite a todas as senhoras, as damas de caridade. Boa noite a todos. Boa noite, vereador. Vereador e cedido à nossa cidade para ser o nosso primeiro secretário da Segurança Pública, Jean Charles Cerveto, amigo de longa data, juventude. Boa noite, vereador Odélio, doutor Odélio. Sempre falo que é uma dádiva para o Rio Preto recebê-lo, essa que escolheu, mineiro, que escolheu o São José do Rio Preto como sua terra de coração. E os mineiros que fundaram a nossa cidade, que têm instituições centenárias, como o nosso querido Lá de Fátima. As pessoas da Carmen, da Meire, de todas as senhoras aqui presentes, vou me permitir falar de um jeito muito simples, abrir o meu coração e contar algumas e isso do nosso querido Lá de Fátima. Eu me criei naquela região. Eu fiz o meu catecismo, Meire e Carmen e as senhoras. A nossa antiga igreja, a Nossa Senhora, lá, que era de Monte Serrá ainda, lá da Maceno, na época com o padre Cônigo Vítor Rodrigues de Assis, nós fazíamos o catecismo onde hoje é o asilo São Vicente de Paulo. À esquerda, nosso querido Lá de Fátima, naquela idealização de 1936, Carmen, Meire e todas as senhoras, quando vocês, as senhoras acolhiam as crianças em regime de internato, as meninas, eu tive uma prima que se criou praticamente lá dentro, se ficou em internato, até deixar o internato com 18 anos para se casar. aí, nos finais de semana, era permitido e ela ficava em nossa casa. Eu morava no fim da cidade. A cidade acabava justamente no lar São Vicente de Paula e no lar de Fátima. Do lado esquerdo, seguia até o Jardim América onde eu morei, que era o fim da cidade. Então, aquela região é uma região que está no meu coração. Mas aquela região, vereador Odério e vereador Jean Charles, ela tem um magnetismo, ela tem uma luz. Nós escolhemos, inclusive, para uma das fotos da conjuntura econômica, que hoje é um documento reconhecido, nós tivemos a notícia hoje, vereador Odério e vereador Jean Charles, internacionalmente, inclusive, uma das fotos que eu acho mais linda de Rio Preto, que é aquela do Cristo que abraça a nossa cidade. Tendo à esquerda o nosso lar de Fátima e à direita o lar de São Vicente de Paula. Aí a história, talvez, ou tenho quase certeza, é o que nos inspira e nos orienta as duas atenções maiores que devemos ter. Primeiro com as crianças e depois com os nossos idosos, a chamada terceira idade. Hoje, eu cheguei nela, então já se fala a melhor idade, idade da experiência, mas marca bem o jeito que a nossa cidade acolhe as pessoas e o jeito que a nossa cidade que ela se vê. Então, tem um magnetismo muito especial lá. Eu me criei naquela região. Uma região e essas instituições, caso do lar de Fátima e caso do nosso lar de São Vicente de Paula, davam uma segurança tal, isso se deve à nossa sociedade, ao jeito que ela se organizou, uma segurança tal que nunca uma criança, vereador Odélio, ficaria desprotegida e que nunca também uma pessoa que avançasse a idade e tivesse necessidades, daí tivesse limitações pela idade, ficaria desamparada. Ela nos inspirou. Um momento que nos serviu de exemplo, eu tive com a Carmen, com a Meire, olhando os anais lá, e a gente verifica, por exemplo, uma das presidentes foi a senhora Edgar Caramuru, e o primeiro prédio da cidade de Rio Preto foi feito por ele, e ele era, vejam, senhores, provavelmente o primeiro banco do interior. E a nossa sociedade, ela nunca, ela nunca virou as costas para aqueles que mais precisam. Então, o dia de hoje é um dia muitíssimo especial, é um dia de gratidão. O diploma, Jean Charles, é apropriado, diploma de gratidão, vai além, é o diploma da generosidade, daquelas pessoas que deixam seus afazeres, que dedicam uma vida para o bem dos outros, e no vosso caso, para o bem das crianças, é o futuro. Eu falo sempre com certa emoção quando eu falo de criança, que eu tenho cinco netos. Eu tenho que lembrar agora, me desculpa a, assim, a falar um pouco de mim, tenho que lembrar que minha mãe teve cinco filhos, perdeu três. Mas isso não a desanimou de acolher cinco sobrinhos. Pessoa pobre que morava no fim da cidade, meu pai era servente pedreiro, teve um tempo ambulante, trabalhou, inclusive, nosso saudoso, querido Lino Seixas, e minha mãe acolhia de dois tios meus que me viuvavam. Então, nesses tempos, nesses tempos, as famílias que não tinham essa possibilidade, levavam seus filhos, e no caso de minha prima, suas filhas, e sua filha, a instituições que eram efetivamente a sua casa, que as famílias não tinham como proteger essas crianças, em especial essas meninas, dá todo o conforto. Então, eu me criei, criei lá, jogando bola na quadra do Andaló, estudando no Vitor Boaz, e sempre as nossas atividades a gente fazia num dos dois, mais no Lar de São Vicente de Paula, porque é os meninos, aí as meninas faziam as atividades no Lar de Fátima. E agora, a Carmen me fala assim, eu perguntei assim, quem que inspirou o Lar de Fátima? Ela fala que foi Dom Lafayette e um santo passou por essa cidade. Trinta e dois, quando houve a revolução que graças a Deus não dividiu o país, veja, tivesse dividido, provavelmente nós não teríamos recebido o querido amigo Adélio aqui, porque ele era mineiro, eram os nossos adversários. Nós seríamos um país de São Paulo para baixo e de Minas para cima a outro. Dom Lafayette sabe santo, fez uma promessa de que se não tivessem batalhas aqui na nossa região, não tivessem o que os militares chamam de escaramuro, não tivessem brigas, não tivessem principalmente lutas na nossa região, nossos irmãos mineiros estão perto aqui, que ele construiria uma igreja dedicada à Nossa Senhora. E se cumpriu. E Deus ouviu. Aquele mesmo Deus que está de braço aberto, abraçando de um lado nossas crianças através do lar de Fátima e abraçando à direita os nossos idosos através do lar de São Vicente de Paulo. E se eu acredito nisso, intercessão de Nossa Senhora, esse Deus nos protegeu de que aqui não teve violência no sentido de batalhas, de desencontro entre irmãos. Ele então construiu a Basílica Nossa Senhora Aparecida, que a época era liderada pelo nosso também icônico Gregório na Fria, que era o nosso padre que provavelmente fez o meu casamento, provavelmente batizou e fez o casamento também do Jean Charles. O meu casamento, desculpa, foi o padre Zé Maria. Isso. Primeira comunhão com o padre Gregório na Fria. Então veja o seguinte, aí a cidade ela está ligada, ligada à fé. Então a gente vê, lá tem o Cristo que abraça a cidade, ela está ligada e ela procurou tornar essas informações históricas. Então a Avenida Constituição que começa onde? De frente à Basílica Nossa Senhora Aparecida, ela é a Avenida Constituição paulista, registra defesa dos paulistas da Constituição. a Rua Voluntários de São Paulo, aqui que começava na nossa estação, registra esses tempos e registra esses fatos. Por que que eu conto isso? Eu conto porque também o Lar de Fátima, ao lado do Asilo São Vicente de Paula, mas em especial o Lar de Fátima, foi quem nos deu esperança. A gente ia ao Catecismo, a gente saía lá do Vitor Bass e nós íamos brincar no fundo de um dos lares. Onde hoje é aquela bota, nós íamos brincar aí e o Lar de Fátima teve esse papel de mostrar primeiro a questão da fé. Então, o Cristo não foi colocado lá acidentalmente, eu creio que por inspiração, abraçando a criança, abraçando o idoso, mostrar que a cidade devia acolher como as senhoras fazem ainda hoje com os trabalhos que foram evoluindo. Hoje nós não precisamos mais ter internado. Vocês fazem, vocês foram inovando e fazendo um trabalho que salva, esse é o termo correto, milhares de crianças. Se vocês forem contar, então, por isso que nós temos que agradecer muito, desculpe falar a vocês, embora nós tenhamos idades semelhadas, mas deve muito, muito, muito a vocês. Eu lembro da minha prima, que hoje tem filhos e netos, mas eu lembro de muitas outras meninas que por lá passaram na época e lembro agora, hoje eu fiz questão de trazer comigo duas pessoas que trabalham comigo e que atuam no social, que é o Tarso e o William, que estão aqui comigo. Fiz questão de trazer para que eles pudessem conhecer, eles já conhecem, mas pudessem agradecer em nome de todos os servidores da Secretaria de Planejamento, da Prefeitura em especial, em nome do Prefeito Edinho, agradecer a cada uma de vocês. Ainda quando eu saía, eu falava para a minha esposa, a Rogério, falava assim, nós comentávamos, nós lembrávamos de que seria, eu sempre penso assim, eu tenho uma formação de história, não se pensa o que seria, mas eu insisto em pensar o que seria São José do Rio Preto sem o Lar de Fátima, sem esse exemplo, lá que foi uma área inicialmente, salvo engano, doada pela família Seixas, o Lar onde está o Lar hoje, que foi construída por cada uma de vocês. e cem anos, cem anos, não é, é um exemplo para São Paulo, é um exemplo para o Brasil, de continuar esse trabalho, de evoluir, então o dia de hoje é um dia de muita alegria, tal qual lá na história do Dona Faiete se inspirou, tal qual a cidade, talvez por uma bênção de Deus, colocou o Cristo abraçando o Lar dos dois lares, então é olhando no olho, eu falava para minha esposa quando saí aqui, é tentar olhar no olho de cada uma, de cada um de vocês, que ajudam, que inspiram, e que ainda hoje, salvo, tenho certeza, encaminham milhares de crianças. Então é um dia de muita gratidão, eu venho aqui, é cumprir, é que chega a secretária Cris nesse momento, eu venho cumprir uma obrigação, a obrigação de agradecer. Eu venho aqui fazer uma referência, a referência é mais ainda que a gratidão, que é da generosidade de cada uma de vocês, de manter esse trabalho tão bonito. Venho agradecer também à Câmara por lembrar e por unanimidade dos vereadores votarem essa homenagem. é uma honra tê-la aqui, secretária Cris. Tiveram essa ideia, propuseram essa ideia e aprovaram essa ideia. É uma honra e eu venho com muita humildade fazer esse agradecimento e fazer um último agradecimento pelo exemplo de vida que vocês são. Às vezes aqui na política, nessa casa que a gente tem a ilusão de que é a política que encaminha o país. Às vezes eu tenho colegas que acham que é economia. Não, são vocês, cada uma de vocês, através do vosso exemplo, vocês não falam como fazer, vocês vão e fazem. Então eu venho agradecer o exemplo que vocês dão para mim, para minha esposa, para minha filha, para o meu gênero, para os meus netos e para uma filha que eu tenho junto de Deus que sempre se lembrava disso. Lembro da minha saudosa mãe, do meu saudoso pai, de primos que foram, primas que foram inclusive voluntárias lá. Então o dia de hoje é um dia de muita alegria, mas também, Carme, mas também um dia de agradecimento. A gente agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. A cidade deve muito a vocês. Se a cidade é assim como é, é uma cidade que acolhe, é uma cidade de bom coração, para falar do jeito simples, deve muito ao lar de Fátima. Então eu agradeço a Deus essa oportunidade, eu agradeço a Deus por ter vocês. Feliz é a cidade de São José, do Rio Preto, que tem um lar de Fátima de 100 anos de idade. Muito obrigado obrigado por tudo que vocês fizeram, por nossas crianças, pelos adultos hoje, por todos os trabalhos que vocês fazem. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, professor. Quero registrar aqui a presença da secretária da Mulher, pessoa com deficiência, raça e etnia, a senhora Maria de Godói Augusto, e também o jornalista Rogério Castro, representando o deputado estadual Itamar Borges. E eu convido agora a senhora Carmen Lúcia Rodrigues Seixas para que faça o seu pronunciamento aqui da tribuna. Obrigado. 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 Boa noite. Secretário de Segurança Pública Coronel Jean Charles, vice-prefeito Orlando Bolsoni, demais autoridades, convidados e amigos. Falo em nome da Associação das Damas de Caridade. Agradecemos o secretário de Segurança Pública Coronel Jean Charles pela indicação para recebermos a medalha 19 de julho e o diploma de gratidão por nossos 100 anos de trabalho social. Trabalho esse que sempre foi realizado com muito compromisso, dignidade e amor. Temos nossas crianças como nosso objetivo maior e nossa preocupação é oferecer um atendimento de qualidade e respeito. Ao receber essa honraria, faço dela homenagem a todas as gerações de senhoras que participaram dessa história. Uma história que nos honra. Uma história que começa em 11 de junho de 1923, com reunião de várias senhoras no Colégio Santo André para estudar a modificação da Associação das Esposas Cristãs, já existente na cidade, transformando-a em Associação das Damas de Caridade, por julgar de mais utilidade e com a finalidade de trabalhar para os pobres. Em 9 de agosto de 1923, ocorreu a primeira reunião para eleição da diretoria da Associação. A sede provisória foi no Colégio Santo André e na segunda reunião fez-se a distribuição da fita às associadas. Como distintivo da Associação, a cor escolhida foi a violeta. A princípio, essas senhoras ajudavam os pobres com a contribuição dos sócios e donativos particulares. No terceiro domingo de cada mês, dando-lhes esmolas em dinheiro, gêneros alimentícios e roupas. No primeiro ano, o número de associadas somava o total de 33 senhoras da sociedade rio-pretense. Em 1º de dezembro de 1924, foi discutida a ideia e elaborado o plano para a fundação da Santa Casa. E em 1925, a mesma já era realidade. A associação passou a ajudá-la, tendo as damas confeccionado toda a rouparia e prestado serviço inclusive de enfermagem. Em 11 de janeiro de 1932, foi realizada a fundação do orfanato Nossa Senhora de Fátima pelo Bispo Dom Lafayette Libânio. Em maio de 1936, o senhor Lino José de Seixas e família doaram o terreno para a construção, sendo levantado um cruzeiro a título de posse. Foram imensas as dificuldades encontradas para a construção do orfanato. Em apenas em 19 de setembro de 1954, Dom Lafayette recebia as chaves do prédio, dando a benção ao lar Nossa Senhora de Fátima. Em 15 de março de 1955, o lar iniciou os trabalhos com crianças órfãs a partir de dois anos de idade. Em 15 de agosto de 1955, foi decidido por unanimidade de votos que a creche levaria o nome de Noêmia Raduã em memória da associada falecida precoce e tragicamente e por ter sido a mesma grande benfeitora da associação. A inauguração da creche Noêmia Raduã aconteceu em 18 de dezembro de 1955. Somos a primeira creche de Rio Preto. Esse foi o início da nossa história. Conseguimos acompanhar as mudanças sociais e chegamos até aqui. Mas, queremos caminhar muito mais. Por isso, aproveito a oportunidade para pedir um olhar carinhoso e um abraço afetuoso do poder público e sociedade civil para o nosso lar. Pois temos muitas demandas e grandes sonhos, mas recursos ínfimos que não acompanham esses sonhos. Pedimos a colaboração de todos para podermos continuar nosso trabalho e oferecer novas oportunidades para nossos assistidos. Quero agradecer com muita gratidão as coordenadoras Cristiane e Sandra, secretárias Bruna e Carol, a assistente social Fabiola, a psicóloga Bruna, todas as professoras da creche e projeto contra a turma, as colaboradoras da cozinha e limpeza e os porteiros. Sem eles, não seria possível o trabalho das damas. Estamos imensamente honrados por essa homenagem e reconhecimento. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado a senhora Carmen Lúcia Rodrigues Seixas. Palmas para ela, pessoal. E olha só, gente, agora a vice-presidente, a senhora Meire Lacerda, gostaria de entregar flores em forma de agradecimento por tantos anos de dedicação à senhora Lurdinha, que já foi presidente das damas e uma das mais significativas representantes desta instituição centenária. Se a senhora Lurdinha quiser vir aqui na frente, até para registrar certinho, ajuda ela aí, Nayara. Se quiserem vir aqui no tapete vermelho, acho que fica mais significativo de fronte às autoridades e de frente ao público. A senhora Carmen vai descer também para a gente fazer uma foto das três damas. muito bom. Parabéns a todas, todas envolvidas nesta instituição tão importante e significativa para Rio Preto. Bom, gente, eu passo agora a palavra ao presidente desta sessão, vereador-coronel Jean-Charles Serbeto, autor desta homenagem, para que faça suas considerações finais. Boa noite a todos os presentes. Agradeço ao Alexandre Gama o trabalho que tem realizado nesta casa. Muito obrigado, Gama. e eu vou quebrar também mais uma vez o protocolo, acho que a gente não pode deixar de ouvir pelo menos os cumprimentos, um oi do vereador Adélio Chaves, que nos prestigia nesta casa, que é um grande companheiro, um amigo, pessoal, um irmão de fé e que tem nos ajudado muito, eu, à distância, licenciado, é um braço direito da gente aqui nesta casa e acaba dando encaminhamento, inclusive, nas demandas, nas nossas demandas como vereador nesta casa. Gostaria de, pelo menos, um oi seu, por gentileza. Sr. Presidente, as quebras protocolares fazem parte do currículo desta casa, principalmente quando se trata de Coronel Jean Charles e Adélio Chaves. Presidente, em seu nome, eu gostaria de cumprimentar o vice-prefeito de São José do Rio Preto, secretário de Planejamento, o professor Orlando Bolsoni, queria cumprimentar a senhora Carmen, presidente da Instituição Associação das Damas da Caridade, a dona Meire, vice-presidente, a dona Lurdinha, ex-presidente, que recebeu flores aqui à frente, secretária Maria Cristina, todos que estão presentes, principalmente as damas que estão aqui esta noite prestigiando. Esta medalha 19 de julho é uma medalha muito importante, é um título que a Câmara dá, Coronel Jean Charles, e o senhor, como autor desta homenagem, sabe muito bem disso, que os préstimos que a instituição tem na área social é relevante para o município de São José do Rio Preto. Eu estava aqui conversando com a dona Meire, imagina, Coronel Jean Charles, em 1923, a mulher nem votava, imagina a dificuldade que as mulheres tiveram, aquelas pioneiras que começaram a instituição, para se organizar, para ir à frente de uma sociedade totalmente machista, onde o homem sempre estava à frente da mulher. Então, eu gostaria de parabenizar a instituição, parabenizar vocês, mulheres, que fazem desse trabalho um trabalho fundamental para cuidar das nossas crianças, e hoje são 800 crianças em regime de contraturno. Então, eu gostaria muito mesmo de deixar aqui os meus cumprimentos da minha base eleitoral, das pessoas que me puseram aqui e reconhecer o valor que vocês têm na sociedade rio-pretense. Saiba que eu escolhi o senhor José do Rio Preto por amor, amo essa cidade e tenho uma dívida de gratidão com o senhor José do Rio Preto, vereador Jean Charles. Tudo que tenho na minha vida foi aqui me dado, inclusive, foi aqui que eu conheci a Deus e foi aqui que Deus fez um novo homem que vigora em mim. Então, parabéns às senhoras, eu fico muito feliz de participar de uma homenagem, ainda mais vindo do autor da homenagem. Coronel Jean Charles não é segredo para ninguém, saiba todos que eu o admiro muito e trilho a minha carreira política naquele legado que ele deixa aqui na Câmara. Então, eu gostaria de parabenizar a escolha, parabenizar as palavras do nosso querido vice-prefeito que se emocionou na tribuna, a nossa presidente Carmen, que também se emocionou aqui, isso significa que a emoção está sempre carreada de trabalho, de amor. Ninguém se emociona quando olha para o passado e nada tem no seu retrovisor senão o legado que deixa. Parabéns, parabéns à Associação das Damas da Caridade, parabéns ao Lar de Fátima, homenagem muito bem-vinda, parabéns, fica aqui o nosso reconhecimento da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Muito obrigado. Descer alguns comentários, agradecer a presença do nosso amigo, professor Orlando Bossoni, vice-prefeito, secretário de Planejamento, um homem que entende de planejamento e entende da história dessa cidade, pelo tanto que ele já trabalhou pela cidade, então toda a fala dele é uma aula para cada um de nós. agradecer ao meu amigo, o vereador Odélio Chaves, como eu já disse, é uma pessoa muito querida por nós, essa casa ganhou muito com a presença dele aqui, neste mandato, e queira Deus que continue permanecendo, que a sua presença permaneça aqui para essa casa por mais anos. agradecer à Associação Damas da Caridade, através da da presidente Carmen, da vice-presidente Meire, e em nome delas todas, todas que estão aqui, inclusive, não só, não só de damas, vive a associação, vive de damo também, nosso amigo Marco Luciano que está aqui, que é o presidente do Conselho Fiscal, um abraço, parabéns também por entregar seu nome em benefício da associação. Cumprimentar Rogério, agradecer a presença dele, representando o deputado Tamar, a Bia, que está aqui também, representando o vereador Renato Pupo, nossa querida Cristina Godói, secretária da Mulher, sempre presente também, o Tarso William, da Secretaria de Planejamento, assessoria do vereador. Preciso cumprimentar também algumas pessoas, só para vocês terem ideia, é uma simples homenagem, um momento simples, mas sem essas pessoas que eu vou dizer, esse momento não acontece, e não são um nem dois. Prestem atenção. Davi Aymar, pessoal do Ceremonial, a Larissa, a Nayara, pessoal ainda do Serviço Administrativo da Câmara Municipal, que está trabalhando agora, fora do seu horário normal de trabalho, a Juliana, o Andrei, a Alessandra, o doutor Fábio, pessoal da TV Câmara, a Ariana, já falei do Alexandre Gama, do Ozeias, do Flávio Furaneto, da Elisa, do José Carneto, da Renata Arantes, do Fernando Girouto, do Eduardo Farias, também toda a nossa assessoria que está aqui conosco, o Júnior, a Dani, a Maria, enfim, dá para ver o número de pessoas que precisam estar, às vezes, nos bastidores, para que um evento deste possa acontecer, que entre ao vivo na TV. Então, são os servidores públicos que aqui estão também nos ajudando, nosso muito obrigado. Pois bem, o que eu queria dizer e pretendo ser breve, é o trabalho que é feito e eu louvo a Deus por esse momento. Louvo a Deus porque essa Casa de Leis, a vida política, professor que já tem experiência, eu sou noviço ainda, mas o professor Bolsonaro que já passou por vários cargos da administração, do executivo, como secretário, como servidor e como vice-prefeito e como deputado. A Câmara Municipal ou o Poder Legislativo, de uma forma geral, tem várias incumbências. Além de discutir as grandes questões da cidade ou do Estado ou do país, ele também tem como incumbência observar personalidades ou instituições e destacar para poder servir de exemplo para a comunidade. Este é um dos papéis dessa Casa, muitas vezes pouco reconhecido, aliás, muitas vezes criticado pela imprensa ou por algumas pessoas que entendem, ah, eles só estão lá para dar homenagens. Não, homenagens são algumas das funções, mas que é muito importante, porque é o momento de mostrar para muita gente ações que estão, às vezes, passam despercebidas, de pessoas que se envolvem no seu voluntariado, como é a Associação da Magicalidade, que trabalha de forma sem fins lucrativos, como é a própria associação, e desenvolve ao longo de décadas, colocando o coração, colocando o seu amor. Por isso, eu louvo a Deus de poder, Deus me permitir estar nessa casa, passar de sabores também. Não é uma vida tão fácil assim ser política. São de sabores, porque conflitos, a gente lida com conflitos de interesse, e a gente tem que estar pensando no bem de todos, que é o bem comum, e, ao mesmo tempo, pensando no bem de todos, a gente tem que votar em questões que não atendem os interesses pessoais de uma ou de outra pessoa. Essa é a grande dificuldade. Então, a gente tem conflitos aqui, debates. Mas Deus nos permite também, e eu agradeço e louvo a Deus por isso, poder enxergar, observar, conhecer serviços e poder destacar esses serviços para a comunidade. E essa homenagem é exatamente isso. É exatamente isso. Muitas vezes, tirar do anonimato, uma associação como essa, centenária, uma associação que tem reflexos do seu trabalho que a gente não sabe, que vocês, damas mesmas, não sabem, às vezes, o reflexo positivo da ação de vocês na sociedade, que isso passa despercebido, muitas vezes. Que tem como nome popularmente conhecido, vamos dizer, o lar de Fátima, que tem como Maria, aquela que é o exemplo do sim. Maria é um grande exemplo do sim, é um exemplo da fidelidade a Deus, é um exemplo da obediência a Deus, é um exemplo da perseverança, do amor, da doação, de no silêncio, de sofrer no silêncio, vendo o seu filho ser crucificado, açoitado, e no silêncio permanecer firme até o fim, acreditando que o plano de Deus era muito maior. Imagina uma menina dos seus 15 anos naquele tempo, passar o que ela passou e aceitar o plano, acreditar, acolher aquele filho, e nós que estamos passando num momento onde tem pessoas que querem matar as crianças nos ventres maternos. Imagina o que foi a vida de Maria, o que ela sofreu naquele tempo, na idade que tinha e manteve-se firme. E as damas de caridade tem Maria como um norte, desse exemplo de sim. Mãe da obediência, da graça e do amor, como diz a canção, não é, Júnior? E aí eu só tenho que louvar, agradecer a Deus por esse dia, por essa noite, porque, além de uma homenagem dessa sessão solene, simples, mas muito significativa, quem está nos vendo, muitas vezes, não sabia nem da existência dessa associação de damas de caridade. Como eu disse, centenas e centenas de mulheres. Eu até estava pensando hoje ainda, me veio à mente, não tinha, isso não tinha vindo à minha mente até hoje, do tempo que a gente tem conversado, que eu tenho acompanhado o trabalho da associação, que eu lembro que nos anos 70 minha mãe dizia, eu vou lá no lar de Fátima, mas eu não, me veio isso na memória. Eu não sei se ela foi dama, não sei, ou se é porque ela foi do Lions, meu pai foi presidente do Lions Club, e os Lions voluntários, ou se ela ia levar algum donativo, eu não lembro, mas eu lembro que ela me falava, isso me veio agora, essa tarde que me veio essa lembrança. ou seja, é um, além de mostrar esse reconhecimento, é levar para a sociedade essa mensagem de que é possível, ainda que numa sociedade individualista, onde o ter prevalece, uma sociedade onde que pense em você, viva hoje, esqueça amanhã, pense em você, mostrar para essa sociedade que é possível pensar no outro e servir ao outro sem qualquer recompensa, e sim a recompensa do bem servir e da recíproca do amor, se a gente dá amor, a gente recebe amor. Eu acho que essa é uma grande mensagem que fica, meu caro prefeito, e eu cumprimento, não poderia deixar de cumprimentar a dona Nurdinha, que está aqui, que foi homenageada, muito bem homenageada, ela que já foi presidente, até onde eu sei, ela que fez um trabalho, inclusive, para resgatar a área que foi para a igreja, de resgate da área que foi doada pelas avós, pelo avô da dona Carme, da dona Rita, que está aqui com a gente, e olha só, que importância da família, importância das origens, importante da tradição, que querem derrubar também agora, que grupos querem derrubar, olha a importância disso, são centenas de pessoas, de mulheres, e a dona Lurdinha que está aqui, que ela conseguiu resgatar da igreja esse bem, e voltou para a instituição, que ela dá o destino correto para os trabalhos que têm sido feitos, enfim, vale a pena pensar no outro, e fazer o bem para o outro, Deus os abençoe, quem agradece, somos nós, sociedade, e agradecer essa casa de leis, vereadora Adélio, por ter aprovado por unanimidade essa nossa indicação, e ter acolhido todas vocês, e é um dizer da sociedade, do povo que a gente representa, o nosso muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês, dou por encerrado essa sessão, muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto